Mais um vídeo, rapaziada, sobre a Cersei 2. Mas afinal, o que é a Cersei 2? Cersei 2 nada mais é do que um motor gráfico mais recente da Valve. Pra quem não sabe, o CSGO, ele roda na Cersei 1, que é um motor gráfico de 2004, muito velho e desatualizado. A Cersei 2 é um motor gráfico mais recente, de 2015, que já roda alguns jogos ali, né? O Dota 2, o Half-Life Alyx. Já faz tempo que a Valve fala em passar o CS pra Cersei 2. Estamos todos nós esperando aqui. Parece que não vai acontecer, né? Geral fala sobre, mas pô, até agora nada. E muito se especula também o que vai mudar no CSGO quando ele passar para a Cersei 2. O que vai mudar nos gráficos, na otimização, enfim. O que vai mudar, cara? Eu mesmo já falei muito sobre isso aqui no canal. Porém, levando em consideração o que mudou o Dota 2, por exemplo, quando ele passou da Cersei 1 pra Cersei 2. Eu acredito que esse conceito artístico que um artista fã de CSGO fez é o que mais se aproxima da realidade, rapaziada. Ou então o que é mais possível que a Valve mude. O vídeo hoje tá muito legal. Pesquisando no Reddit, eu achei aí uma simulação muito realista e possível de detalhes gráficos que devem mudar na Cersei 2. Conferem aí. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal. Incluindo o sorteio mensal que é de uma Bayonetta Tiger Tufo, mano. Se utilizou o cupom DOG, é só preencher o formulário que tá aí na descrição e torcer. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337 Pra quem não quer, eu me chamo Ian Seguinte, guys, esse vídeo é de Cersei 2 Eu sei que vocês gostam, eu também gosto, cara Eu tô ansioso aí pra Cersei 2 sair logo E o que todos especulam, né, o que vai mudar, mano Graficamente falando, no CS Eu não acho que o CS, quer dizer, não que eu não acho Eu tenho certeza absoluta que o Cersei 2 não vai tornar o CS um jogo ultra realista, tá ligado? Um outro jogo Mas é fato que algumas coisas irão mudar No Dota, né, algumas coisas mudaram, pequenos detalhes Porém, o que mais importa é que o jogo ficou muito mais fluido Muito mais liso, muito mais gostoso de assistir E diversos detalhes, diversos mesmos Ficaram mais realistas, mais detalhados Então, eu acho que a mudança gráfica no CS Será mais ou menos a partir daí, tá ligado? Outra coisa, rapaziada Isso que eu vou mostrar agora Não obrigatoriamente pode vir no CS GO Na troca do motor gráfico, né, da Cersei 1 pra Cersei 2 Não, o Valve pode soltar uma atualização que mude isso Como ela já fez, né, desde que o jogo foi lançado em 2012 Se você pega o CS de 2012 E compara com o CS de hoje Nem parece o mesmo jogo, tá ligado? Os gráficos ficaram mais bonitos As texturas ficaram mais interessantes Enfim, muita coisa mudou E eu achei aqui no hatch, rapaziada Esse post aqui De um cara que fez um conceito gráfico Para alguns The Chaos Do CS GO Eu quero mostrar pra vocês tudo Mas basicamente Foram simulações de melhores gráficas Em alguns detalhes do CS No caso, detalhes De sangue De marcas de bala nas paredes Pedros quebrados Marcas de fogo e água Enfim, vamos lá A primeira mudança que ele fez Foi essa daqui, ó Em vermelho Podemos ver a marca de bala na parede Que temos atualmente no jogo Em verde Essa marca de bala é a mais realista Com alguns detalhes mais interessantes Ou seja, gás Basicamente Essa é a marca de bala hoje E segundo ele Um novo motor gráfico Poderia deixar dessa maneira Isso ele também fala sobre vidros quebrados Bem, aqui na esquerda Temos aqui, né Um exemplo de marcas de tiros em vidro De como é hoje no CS, né Direita a versão dele O que eu achei mais interessante Além do realismo É óbvio É que na versão atual Aquele furo redondinho Por onde a bala atravessou Ele não tem o mesmo aspecto visual Do que o resto do vidro, né Afinal, o vidro muda um pouco ali Enfim A visão E dentro do buraco, tá ligado Você vê com um pouco mais de clareza Não sei se eu vou achar Algum exemplo aqui No mapa da Inferno Mas deixa eu dar uma procurada Aqui ó, gás Bem, essa é a marca de tiro no vidro Tá ligado Não é algo muito realista Enfim O problema é que esse buraquinho aqui Onde a bala, teoricamente, teria atravessado É como se o vidro continuasse, né Então, tipo, não muda a visão daqui, por exemplo Onde tem vidro E desse buraquinho Então, o interessante da arte do cara É que ele muda isso também, né Além de deixar ali as rachaduras mais realistas Ele teve atenção nesse detalhe E eu praticamente achei muito interessante Outra coisa interessante São as marcas de fogo das granadas, né No caso, ali na esquerda A marca atual e na direita Como ela seria uma Psylll Source 2, né Psylll CS GO rodando Um outro gráfico mais recente Enfim Faz muito sentido Faz muito sentido Essa é, mano Aqui você percebe Alguns detalhes do CS Que podiam deixar o jogo mais realista, tá ligado Esse da esquerda aqui, mano É muito feio Tem nada a ver Parece um ouriço do mar esse bagulho Então, ó Só pra mostrar pra vocês Marca de fogo atual Que bagulho feio, mano O Otávio também deixa essa marca? Acho que não, né Só a granada mesmo Só a H1 O Otávio não deixa É, não deixa O Otávio deixa essas manchinhas aqui Que também poderiam ser melhoradas Essas manchinhas são da Monotov, né Porra, estavam aqui Não sei Que porta é essa? Isso O Master 2 poderia se tornar Isso Vamos pro mapa da Inferno Que eu quero falar sobre Outra mudança gráfica Que o jogo poderia ter Que na minha opinião é bem interessante É um detalhe Que na jogabilidade Não vai mudar nada Mas que é mais interessante Isso daqui, ó Rapaziada A água, mano A água Bem, o que o cara mudou? Além dele ter mudado um pouco Essa água que tá Escorrendo na fonte Ele colocou um efeito Nela Quando cai, né Aqui nessa parte da fonte Onde a água está Parada E faz muito sentido, mano Faz muito sentido Ele também deixou a água Um pouco mais clara Pelo menos pareceu Isso Viraria isso, rapaziada Então vocês conseguem Perceber ali Que tem um efeito Quando a água bate na outra Uma aqui comprando as duas Legal, mano Achei legal E pra finalizar Marquinhas de sangue, mano Deixa eu adicionar um bote aqui A marca de sangue do César Eles são Estas aqui, ó O que é bizarro, né, mano Porque, pô Isso não parece respingo de sangue Isso daqui Só se você acertar O larga o maluco Ou então pegar ele E esfregar na parede, né Isso aqui, mano Tá meio esquisito Fora que atrapalha em jogo, né Tanto que muitas pessoas Utilizam uma parte desse comando Aqui, ó R Clear Caos Pra ficar limpando Essas manchas de sangue Na parede Porque, mano Elas não fazem sentido, não, cara Não fazem sentido nenhum São bem esquisitas, ó Olha isso Um tirinho Se acerto o joelho do mano Vai acontecer a mesma coisa Então Segundo o conceito artístico do mano Essas manchas aqui Caiu mais ou menos assim, ó Aqui a imagem comparando as duas Faz sentido Muito melhor Muito mais limpo Muito mais clean também, né Pelo amor Eu particularmente gostei Eu particularmente achei melhor Lembrando Tudo isso são teorias É um conceito artístico Mas que na minha opinião Faz muito sentido Diferente de outros vídeos Que eu mesmo também Já passei aqui no canal A gente não tá comparando O CS com uma montagem Toda criada Em um programa de animação 4D Tá ligado? Não Detalhes que fazem sentido E como eu disse Faz mais sentido Ainda quando você Por exemplo Comparar a mudança do Dota Da CS 1 pra CS 2 Comentem aí a opinião de vocês Eu particularmente gostei Lembrando também, rapaziada Estou certeando Essa Bayonetta Tiger Tooth Para usuários do Cupom Dog No mês de novembro O mês acabou de começar, mano Utiliza o Cupom Dog O site é muito bom Você abre caixas e ganhar skins CSGO.net Link na descrição Utilizou o Cupom Dog? Preenche o formulário Que também tá na descrição E mano, vai que a falta do mês Você fecha com essa faquinha aí É nóis, rapaze Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando, aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 9 horas Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionador de CSGO Esse é o maior perfeito pra você Se inscreva, ativa o sininho É nóis, guys Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Tchau!